Uma triste notícia para o sertão da Paraíba foi o falecimento de uma criança de apenas 5 anos de idade, uma criança de apenas 5 anos da cidade de Patos que faleceu em decorrência de complicações da dengue. A mãe da criança, a senhora Jaqueline, ela relatou detalhes de como tudo aconteceu, de como ela procurou o atendimento médico, como tudo aconteceu diante desse falecimento que chocou a cidade de Patos e a região. O portal Patos Online conversou com a senhora Jaqueline Gomes de Araújo, que ainda está emocionada com o falecimento da pequena Sofia Wélida de Araújo Andrade, de 5 aninhos, que morreu no domingo no hospital regional de Patos. Jaqueline relatou como tudo aconteceu em entrevista ao portal Patos Online. Você confere agora no Olho Vivo. Ela estava muito gripada, né? Livei ela na quarta-feira, com 39.2 de febre. Medicaram ela e mandaram vir embora. Só que como a febre dela estava alta, eu não vim para casa. Eu fiquei naquele outro setor do hospital. Quando eu olhei, ela estava com 40 graus de febre. Eu retornei para a área da triagem e disse que ela estava com 40 de febre. Aí fui, só fizeram a compressa e ficou só observando, só compressa. Não deram mais nenhuma medicação, nada. Só compressa. Ela até almoçou lá. Quando foi uma base de 12, 40, mais ou menos, a gente veio para casa. Passou um xarope, passou de pirona, gotas e esprei nasal, para descongestionar o nariz. Isso eu continuei dando. Mas ela continuou a febre. No sábado, ela já estava cansada. Tipo, como se fosse cansada. Mas não estava faltando mais. Aí eu fui, no sábado, eu cheguei lá mais ou menos 3 horas, se eu não me engano. Cheguei lá, ela estava com febre. Aí a mesma médica que me atendeu nas quartas, me atendeu no sábado. Fizeram, quando disseram que ela só estava, ela não estava se alimentando bem. E tossia e vomitava. Tudo que ela colocava na boca, vomitava. Passaram exame de sangue, para ver se era dengue. Aí constatou que o exame de sangue não deu nada. Não passou antibiótico, como ela disse. Não podiam passar antibiótico, porque o exame de sangue não deu nada. Passou, mandou continuar na xarope. Passou remédio para vômito. E como eu tinha trocado a adipirona para o novalgina, porque ela não queria tomar adipirona. Tudo bem, vim para cá, ela tomou. Cheguei lá, ela estava com febre. Então, ela até isso. Passou um soro lá no glicose. Que eu vi no soro, em cima tinha glicose, 0,5. E um remédio, e uma adipirona. Não passaram vitamina, como ela estava vomitando. Uma vitamina, um complexo, nada. Só foi isso. Enquanto ela esperava a visão chegar, aí colocaram um soro em piquete, só para segurar a veia. Mesmo com o rapaz, aí passaram o Covid, um teste do Covid, mas com o rapaz já tinha ido. Aí deixaram para domingo ontem. Ela disse assim, se você não puder vir amanhã, que é de das manhã, você vinha na segunda. Só que ela já foi, ela já foi, ela já foi doentinha. Voltou para cá doentinha. Porque ela era para ter ficado, pelo menos internada, esperando, né? Chegou-me em casa, ela só fazia dormir. Não queria comer. Comi porque queria comer. Se eu tinha contato de comer, quando botava comida na boca, eu não queria comer. Porque ela gostava de comer. Ela gostava de comer. Ela não queria comer. Quando eu cheguei, nossa, de manhã, eu fui para o hospital. Quando eu cheguei, ela já estava, já estava, já foi direto. Já levaram ela direto, ela já estava caindo. Com essa menina lá, já estava, já estava de manhã. Meu filho já estava morrendo. Aquela mulher. E ela faleceu à tarde, Jaqueline. Já faleceu à tarde, então. Já faleceu, já chegou lá, já foram, já foram ajeitando ela, já foram levantar o terreno, e já foram chamando o médico, já foram batendo a central, já foram fazendo exame. E não encontrava sangue. Por como ela estava tão debilitada. E a mãe me disseram na hora lá que era grave. Que era grave. Gravíssimo. E até agora não sabe por que é que sua filha morreu, o que é que ela tinha? Essa criança, 5 anos, que faleceu na cidade de Patos. Até o presente momento, a assessoria do hospital regional não se pronunciou. Mas afirmou na imprensa de que irá instaurar uma sindicância para apurar o que aconteceu e como se deu o falecimento de uma criança de 5 anos em Patos, em decorrência da dengue.